É o WD caralho Vai mamar gostoso Vai mamar gostoso No banco, no banco, no banco de trás No banco, no banco de trás Vai mamar gostoso No banco de, no banco de trás E aí DJ WA A tropa que sabotou ela Deixa a novinha louca Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, manda essa porra Bota a mão ou bota a boca Libera, libera Que é pra mim sentar Juro você vai gostar Vou te fazer bem mais feliz Oh baby, libera Libera que é pra mim sentar Juro você vai gostar Vou te fazer bem mais feliz A tropa que sabotou ela Deixa a novinha louca Ou bota a mão, ou bota a boca, filha da puta, não é só porra Ou bota a mão, ou bota a boca, filha da puta, não é só porra E aí, Gifang San, cê tá mostrão, hein? Vai mamar, vai mamar gostoso, vai mamar gostoso No banco, no banco, no banco de trás, no banco, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de, no banco de, no banco de trás É o WD, cara, a tropa que sabotou ela Deixa o novinha louco, ou bota a mão, ou bota a boca, filha da puta, não é só porra Ou bota a mão, ou bota a boca, filha da puta, não é só porra Libera, libera que é pra mim sentar Juro você vai gostar Vou te fazer bem mais, bem mais Oh baby, libera, libera que é pra mim sentar Juro você vai gostar Vou te fazer bem mais feliz Mamá, 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 mam Frank Sans, tá monstrão, hein?